Você passou uma característica aí que eu achei interessantíssima. Então, você tem um tom grave, presente, muito presente, e tem o médio e está trabalhando com o agudo. Perfeito! Então, você tem um médio grave. Diferente de mim, por exemplo, eu tenho uma tendência a ter um médio agudo. Você tem uma tendência de ter um médio grave. Isso, mostrando aí pelo que você escreveu, você tem facilidade de trabalhar em flexões diferentes. E isso é muito legal para uma voz 360. Porque a voz 360 vai exigir muita versatilidade. O resumo da voz 360 é isso, versatilidade. Você poder fazer várias coisas. Fazer um grave. Fazer um agudo. Fazer um médio. Fazer sua voz natural. E você vai treinando. Enfim, vai se adequando de acordo com o job. E você vai se adequando de acordo com o job. E você vai se adequando de acordo com o job. E você vai se adequando de acordo com o job. E você vai se adequando de acordo com o job. E você vai se adequando de acordo com o job. E você vai se adequando de acordo com o job. E você vai se adequando de acordo com o job. E você vai se adequando de acordo com o job. E você vai se adequando de acordo com o job. E você vai se adequando de acordo com o job. E você vai se adequando de acordo com o job. E você vai se adequando de acordo com o job.